Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje nós vamos fazer um replante de orquídea catleia de uma forma um pouco diferente. Esse replante que nós vamos fazer, vou passar algumas vantagens desse modo de cultivo para vocês, principalmente, gente, sobre enraizamento rápido de orquídea. E também, é claro, para você que é iniciante, está com dificuldade com escolhas de substratos, ainda não acertou nessa escolha, gente, esse modo de cultivo é bem assertivo, sem contar que fica bem bonito, nós vamos acompanhar esse replante, vou mostrar para vocês no final que legal que fica. Gente, vazinho de cerâmica, sim, o vazinho é o mesmo, é de cerâmica, mas esse replante de hoje, gente, vai ficar coisinha mais linda. Vou dar algumas opções também de pendurador para vocês, nessa forma, nessa posição do vaso que a gente vai replantar, tá bom? Então, gente, já deixa aí o like lindo para a gente começar a semana super bem com o replante dessa princesinha, essa é uma epicateleia cianjade, vou deixar a foto da flor dela aí para vocês, que é maravilhosa. Eu até tinha um exemplar aqui na minha casa, mas ela foi vendida aí para a nossa amiga Elzira, a querida aqui do canal. Um beijo para você, Elzira, no seu coração. Ela adquiriu a minha planta no nosso grupo de vendas do WhatsApp. Se você ainda não participa, quer adquirir uma orquídea plantada por mim, com o meu substrato de costume, com o meu modo de cultivo, gente, vou deixar o link aqui do nosso grupo do WhatsApp na descrição. Se você não achar, é só pedir que eu mando no comentário em resposta para você entrar, para você participar e conhecer as vendas de sábado. Todo sábado, às três e meia da tarde, tem vendas de orquídeas lá no nosso grupo, é muito legal, tem bastante gente participando e eu fico super feliz que as minhas meninas estão aí passeando pelo Brasil inteiro, tá bom, gente? Pessoal, o replante de hoje vai ser fora do vaso. Hoje nós não vamos replantar dentro do vaso, hoje a gente vai replantar dessa forma, na parte do fundo do vaso. Gente, não precisa se preocupar em fazer furo no vaso para fixar a orquídea. Esse vaso eu tenho um furo aqui no fundo de drenagem e tenho alguns furos aqui também, mas esses furos das laterais, gente, eu nem vou usar porque não será necessário. Eu já encontrei aqui uma forma bem legal para fixar ela, ficou bem, eu já fiz aqui uma pré-replante, né, para ver se ia dar certo, é claro. E hoje eu vou ensinar para vocês quais as vantagens desse cultivo. Gente, excesso de umidade zero, material fresquinho, que é a cerâmica, né, esse vaso está sendo reutilizado. Se você tem um vaso quebrado aí na sua casa, você quer reaproveitar, você pode também fazer esse replante que dá super certo, tá? Faltou um pedaço da lateral ou alguma coisa, você não consegue plantar nele dentro, você pode plantar desse lado aqui que fica muito bonito, tá? Vou ensinar vocês. Enquanto a gente vai fixando ela aqui, eu vou passando os detalhes desse modo de cultivo para vocês. Vamos adubar também, nosso queridinho já está aqui, que é o Rimitsu. Vamos acompanhar aí o vídeo do começo ao fim, para você não perder nenhuma dica. Vamos lá então, gente? Vou abaixando a câmera para a gente já preparar essa menina, vai ficar lindo, vocês vão ver que show que vai ficar. Vamos abaixar aqui. Olha só, a gente está posicionado, vocês estão vendo certinho? Eu acho que está dando para ver. Então agora a gente só vai escolher a posição da catleia. Qual a posição correta? Primeiro, gente, eu já deixei as raízes na água, tá? Antes de fazer esse replante, retirei também algumas palhinhas. É importante que a gente retire essas palhinhas aqui que ficam nos burros, tá? Pessoal, substrato, percebam que ficou um restinho aqui, né? Nas raízes que eu retirei do vaso. Não precisa retirar tudo, tá? Pode deixar um pouquinho, porque é um cultivo aberto, é um cultivo mais seco. Então não teremos aqui encharcamento. Mas as palhinhas aqui é bem legal a gente tirar, tá? Se não fica coxonilhas, quando a gente vai regar, a palhinha fica super úmida e vira casa de coxonilha. E elas começam a comer, a acabar com a planta, comer toda a seiva dos bulbos. Ficam amarelos, começam a apodrecer. Então a gente vai posicionar a nossa bonequinha aqui, em cima do vaso. Gente, sempre deixem essa parte menorzinha, ó. O último bulbo menorzinho, bem na lateral do vaso. Porque aqui não cresce mais, tá? Percebam que aqui eu tenho uma brotação nova. Então eu vou deixar ela com mais espaço aqui, pra ela crescer, pra ela chegar até aqui. Nesse cultivo, pessoal, não precisamos fazer replante nunca. Por quê? Porque quando ela passar aqui da lateral do vaso, que vai demorar aí uns 3, 4 anos, a gente pode retirar a muda dessa lateral. E essa parte sempre ficará aqui. Não temos substratos para trocar, tá? Nesse cultivo. Elisa, você vai usar o esfagno? Gente, não vou usar o esfagno. Porque como eu já disse pra vocês, a minha rega é diária. É todos os dias, bem no final da tarde. Então eu não posso deixar nada de excesso de umidade aqui nessa menina. Ela tem bastante raiz boa. Raiz legal, né? Então a gente vai replantar dessa forma. Eu vou virar aqui que eu acho que vai dar mais certo aqui desse lado. Aí vocês posicionem a planta do lado em que vai ficar a parte velha atrás, encostada no vaso. E a brotação nova com espaço pra crescer. Pessoal, pra fixar essa menina, vou retirar aqui pra vocês verem. A gente vai usar a braçadeira de nylon, tá? Que eu uso sempre, é muito legal. Se você não tem, você pode usar fios de meia calça feminina. Que também dá super certo, tá? O que eu vou fazer? Olha só, gente, que fácil. Eu vou colocar aqui no furinho do fundo do vaso. A braçadeira de nylon. Vou deixar aqui, tá? A ponta dela na lateral, que saiu lá no fundo. Vamos posicionar a bonequinha aqui, tá? Bem aqui na lateral, gente. Vamos puxar o lacre. Bem devagar, gente, com bastante calma, tá? Sempre façam aí os replantes com bastante calma. Serenidade. Puxa já. Já pode puxar, gente, um pouquinho lá o lacre que você encaixou. Ou a sua fita, tá? A sua linha de meia calça feminina. Vamos virar o lacre, que ele virou aqui e ficou na posição errada. Vamos virar do outro lado. Quando o lacre vai fechar, gente, ele faz um barulhinho, tá? Então, aqui, como não fez, ele estava do lado errado. Vamos puxar aqui, ó. Gente, aqui a gente puxa só um pouquinho. Por quê? Porque aqui eu vou ver se ela realmente está na posição. Não fecha tudo. Deixa um pouquinho largo o lacre. Quando você conferiu que ela está na posição que a gente quer, aqui desse lado, aí sim você faz o último aperto final, que é bem apertado. Pode apertar porque ela precisa estar bem fixa, tá, gente? Nessa hora. Para ela soltar raiz nova. Olha só. Ela ficou super fixa, não cai. Aqui, esse excesso de lacre, a gente pode cortar. A gente já vai cortar. Aqui também tem um segredinho, tá, gente? Com raiz que eu já vou passar para vocês. O que eu vou fazer aqui? Gente, aqui, eu vou colocar a minha trouxinha do adubo rimitsu, tá? Que eu já preparei, já fiz a papinha da nenê e já coloquei no meu porta-adubo, que é esse aqui. O adubo de tampinha de garrafa, que eu mesmo faço. Já mostrei para vocês, né, em vídeo. Se você quiser conhecer, é só me pedir aí o link do vídeo que eu mando para você ensinando. Fica muito legal. Gente, vamos colocar o porta-adubo bem aqui pertinho desse broto novo. Entre as raízes, ele já encaixou. Olha como fica bem discreto esse porta-adubo, gente. Olha que lindo que fica, né? E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nessas raízes que ficaram aqui soltas, nós vamos prender ela com mais lacre plástico, tá? Porque as raízes soltas, quando elas estão em contato com esse material mais fresquinho, estão fixas, elas bifurcam mais rápido. Dica de ouro que já valeu o seu like e já valeu a sua inscrição também aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Então a gente vai prender essas raízes encostadinhas aqui na cerâmica, nesse material. Vou pegar o lacre plástico para a gente fazer isso agora. Prontinho, gente. Já passei o lacre aqui em volta do vaso, para que eu possa prender as raízes bem encostadinhas. Gente, não se enganem com raízes de orquídea dessa forma, tá? Aparentemente elas estão mortas, mas já aconteceu muito, mas muito mesmo aqui no meu cultivo, delas começarem a soltar aquela pontinha verde, sabe? Principalmente quando chove, a gente replanta, começa a chover, ela já começa a soltar as raízinhas novas. É uma belezinha, eu fico impressionada. Então por esse motivo eu jamais, gente, jamais corto raiz. Se eu for plantar em vaso, também não corto. Por quê? Porque esse emaranhado de raiz serve para ela como fonte de umidade também dentro do vaso. Pessoal, a rega nesse cultivo, olha que mimo, é diária sim, é como se você tivesse plantado na madeira, só que o material é melhor ainda, porque esse material não apodrece, não começa a descascar, né? Soltar a casca. E olha só que delícia! Sem medo de ser feliz, sem medo de regar. O pendurador, gente, você pode colocar aqui nos furos da lateral, tá? Ao contrário, é isso que eu vou fazer. Vou pendurar ela lá no orquidário, o pendurador vai ficar dessa forma. Um pendurador bem legal também, que fica muito bonito de você usar nesse tipo de vaso aqui, ao contrário, é o macramê. Pessoal, quem conhece o macramê aí, eu acho muito bonito, também pode ser usado, tá? Dá uma finalização de arranjo bem bonita aí na sua orquídea, né? Fica lindo e é muito gostoso a gente ver uma orquídea plantada de uma forma bem bonita, pendurada no orquidário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Desejo a todos vocês uma feliz semana, que Deus abençoe sempre a vida e a família de vocês. E é claro, espero vocês amanhã para o nosso vídeo novo. Um beijo, gente! Até amanhã!